Desde quando a música Black invadiu o Brasil, né, cara? Sempre teve essa diferença, assim, de estilos, né? Entre Brasília e São Paulo, né, mano? Lá sempre foi mais Nova Yorkzão, né? A gente aqui em Brasília foi mais Los Angeles, Atlanta, né? É, mais tipo Darissal, assim, né? É, mas é um outro... Uns timbres mais pesados. É, um outro rolê, né, mano? O que é bom, né, mano? Se fosse todo mundo igual, né, velho? Não tinha graça, né? Isso é legal. É uma construção, né? E identidade também. Que aí cada lugar tem a sua identidade. Você reconhecer, ah, essa música que eu sei que é de Brasília por conta do tipo de construção dessa música, entendeu? Então isso é legal. E aí quando eu era mais Nova, eu era, tipo, vida louca, assim, como DJ. Porque eu não me preocupava tanto em agradar as pessoas. Assim, não na questão de, tipo... Eu sempre fui uma pessoa que pesquisa muito. E eu sei uma música que tem o potencial de virar, de ser bom. Mexer com a massa ali, com a galera. O público que está trabalhando ali, né? Mas nem sempre a galera está, tipo, como se diz? Preparada. É, para aceitar. Porque tem, por exemplo, atualmente mesmo o público está meio mal educado, assim, na questão de ouvir só o que eles querem. Só música que está estourada, hypada no TikTok e não sei o quê. Então, os DJs ficam um pouco refém disso. Mas nessa época... E também nessa época o hip hop era mais raiz, assim. Tinha festas só de hip hop mesmo. Então, eu... Tipo assim, eu tocava o som e eu fazia a pista com o som pesado. Pode crer. Tu falou uma parada aí cabulosa, velho, que eu entendi aqui, por exemplo. Que alguns DJs que tocam em festa, né? Pode ficar um pouco refém sobre essa questão do que está tocando hoje. Sim. Então, as são as músicas de sucesso. Sim. Tá ligado? Aí a galera fica refém, entre aspas, porque quer tocar para a galera, agradar a galera. E é o... Entre aspas aqui, vamos lá, que é o papel do DJ, né? Sim. Tocar um som onde a massa vai... Pou! Você acaba conduzindo a galera. Salve, salve, rap maníacos! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link está aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu, corre. Corre lá. Inscreva-se aqui no sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! É o Total Podcast! Paz!